Uma novidade no mercado de serviços financeiros. A Canox Invest é a primeira empresa do Brasil de fomento mercantil a trabalhar com franquias. Sobre isso, conversamos com Vinícius Araújo Rui, diretor-presidente da companhia. Como surgiu a ideia de ser a primeira empresa de fomento mercantil a trabalhar com franquia? Na verdade, a ideia começou na possibilidade de fomentar mais o mercado de crédito das pequenas e médias empresas. Eu acredito que tem um mercado muito grande para ser explorado. Nós mesmos estamos há seis anos no mercado de factoring e nós não conseguimos absorver, vou te falar assim, 50% da procura que eu tenho. Então, a minha ideia é expandir, trazer parceiros, trazer investidores, na verdade, os franqueados eu enxergo como investidores, que é onde eles vão administrar sua própria carteira. E, com isso, a gente amplia nosso atendimento e nossa área de expansão, porque hoje nós atendemos somente São Paulo. E, com a franquia, nós vamos atender nível Brasil. Qual que é o retorno que a empresa vai ter com isso? A empresa, a factory em si, é isso que eu falei. Eu teria uma maior abrangência de atendimento setorial, regional, e eu vou conseguir atender por completo, não talvez na totalidade, o crédito, a necessidade de crédito dos meus clientes, mas o maior ganho hoje da empresa seria o nome e a expansão da empresa. Qual a expectativa de retorno financeiro para cada franquia? O que eu poderia falar para vocês seria exatamente a expansão da minha factory. Então, eu posso falar que, em um ano, eu aumento a minha carteira mais ou menos em um milhão. Eu, e isso somente com as receitas do meu franqueado. Agora, eu junto ao meu franqueado, isso vira um número, um exponencial que eu não consigo mensurar, porque eu posso ter aquele franqueado com uns R$ 300 mil, que eu acredito ser o mínimo hoje para estar iniciando uma factory. Então, é difícil mensurar. Vai depender muito da capacidade financeira do meu franqueado. Qual é o tempo, mais ou menos, estimado que vocês estão prevendo para uma franquia ter o retorno financeiro? Existe hoje uma carga tributária um pouco alta para o factoring hoje, por volta de 32% hoje é carga tributária inserida no factoring. Mas, em contrapartida, o factoring tem um custo operacional muito baixo. Então, entre outras empresas do nosso grupo, eu tenho uma unidade metalúrgica. Então, lá eu conto com despesa de armazenagem, operacionais. Eu tenho uma despesa muito maior, fora a compra da matéria-prima, meu custo hora homem, hora máquina, enfim. No factoring, esse custo é muito reduzido. Nós estamos falando de um escritório, internet, um computador, uma pessoa para atender telefone, e uma pessoa na área comercial, que essa pessoa da área comercial, eu pretendo que seja o próprio franqueado. Então, o retorno hoje do factoring vai ser proporcional ao capital inicial. Vamos falar dos 300 mil reais que está colocado no nosso estudo. Eu acredito que, em 15 meses, ele tenha o capital dele retornado, devido a esse cenário que foi desenhado. Como tem sido a aceitação do mercado? Nós, hoje, não temos nenhum franqueado. Na verdade, a factoring, ela iniciou dentro da nossa indústria e surgiu com a necessidade de gerar crédito para fornecedores e clientes. Quando veio a ideia da franquia para a gente expandir a nível Brasil com parceiros, isso se tornou a franquia, há um ano atrás, nós montamos uma unidade, que foi nosso laboratório, em Itupeva, onde nós temos uma unidade de fabril lá. E começamos a desenvolver todas as ferramentas para operarem à distância. Então, nós fizemos esse laboratório durante um ano. E, agora, nós estamos com os nossos dois primeiros possíveis franqueados. Não tem ainda, hoje, nada de concreto. Mas eu tenho uma procura muito grande, hoje, sobre o factoring. Como é um produto novo, o pessoal especula muito, quer conhecer o que é o factoring. São poucas pessoas que entendem da área de crédito, da área financeira. Mas o retorno em procura está sendo mais que o esperado. Como funciona a franquia no sentido de quais serviços serão oferecidos? Hoje, o nosso franqueado vai receber um treinamento durante sete dias em company, aqui na nossa factoring. Ele vai trabalhar, vai ver como funciona o dia a dia de uma factoring. E ele vai receber todo o conhecimento, desde o princípio básico da factoring, o que é, de onde veio, como surgiu. Quais são as leis, os regulamentos regidos hoje dentro do factoring. E ele, começando a operação dele em fomento mercantil, ele vai se sentir apto ou não a determinadas operações. Aí, a matriz vai dar esse respaldo a ele. Então, nós vamos fazer a nossa prévia análise de crédito, mas a decisão final de liberação de crédito sempre é do franqueado. Então, nós vamos fazer a cobrança, a análise de crédito, as consultas, CNPJ, CPF, concentrações. Vamos ajudar nas tomadas de crédito, contabilidade. E também, que esse é o nosso diferencial, vamos ofertar carteira de clientes. Então, o meu franqueado, ele tem o capital, não tem o conhecimento da área financeira. Nós fornecemos todos os serviços do dia a dia como análise de crédito. E vamos falar que esse franqueado, ele não conhece da área financeira, mas ele tem clientes, ele tem contato. Então, nós vamos fazer o operacional. No outro caso, ele conhece o mercado, conhece a análise de crédito, mas ele não tem o cliente, nós ofertamos o cliente. Então, até o franqueado que não tem nenhum conhecimento, A única coisa que ele vai fazer na factoring dele são as tomadas de decisões finais, de liberação de crédito. Então, é uma franquia que vai oferecer todos os serviços. Esses serviços, alguns dos serviços são à parte, são cobrados, existe já uma tabela prefixada, onde eu tomei muito cuidado em valores repassados ao nosso franqueado. Isso eu tenho um cuidado muito grande, onde não interfira no custo nem no retorno do meu franqueado. Essas tabelas são previamente enviadas, junto com a COF, para ele analisar se o nosso valor está dentro dos números que nós estamos passando. O que é necessário para se tornar um franqueado? Hoje, para ele se tornar franqueado, existe uma taxa da franquia, que são 30 mil reais. Esse investimento inicial, na verdade, seria o custo de abertura de empresa, os custos de imobiliários. Então, para cada pessoa, foi o que eu te falei, se nós pegarmos hoje um empresário, ele vai fazer dentro da empresa dele, então ele não vai ter esse custo. Mas isso seria o máximo. Hoje teria, então, esse investimento inicial. Nós tínhamos que colocar isso na documentação, na COF. Então, estimamos até 25 mil reais, mas o que é abertura de empresa, e equipamentos e imobiliários. Temos, fora isso, nós temos a taxa de royalties. A taxa de royalties, eu quis fazer também uma coisa, uma taxa inovadora. Porque a maioria hoje das franquias, ela trabalha com um percentual de ganho em cima de faturamento. E quando eu falo faturamento, não é faturamento líquido. Eles cobram um percentual sobre o faturamento bruto, que eu acho isso um absurdo. Nenhum empresário hoje consegue absorver 10% de um faturamento bruto. Do líquido já é muito difícil, do bruto é impossível. E tem franquias hoje cobrando, franqueadoras hoje, cobrando 20%, 30% do faturamento bruto. Então, nós formatamos em um conceito, custo-retorno ao nosso franqueado. Hoje, a taxa de royalties está em R$ 1.700,00. Já é incluso o sistema de software. É R$ 1.700,00 fixos. Não tem nada a agregar na taxa de royalties. Então, esse R$ 1.700,00 seria um funcionário dentro da empresa dele. E é isso que a franqueadora vai fornecer ao nosso franqueado. O nosso know-how. É como se nós estivéssemos dentro da empresa dele. E, para ele, vai ser como se ele tivesse um funcionário CLT registrado. Seria o custo de um funcionário. Tem mais uma taxa de R$ 500,00 de fundo de propaganda, sendo que R$ 250,00 vai ser revertido à franqueadora para a franqueadora fazer as divulgações e fortalecimento da marca. E os outros R$ 250,00, ele vai apresentar para nós um plano de investimento de marketing. Então, ele vai fazer um jornalzinho na região dele, ele vai fazer um brindes, alguma coisa voltada para fortalecer a marca na região. Então, esses R$ 500,00 são divididos. E temos também os custos das operações, dos serviços adicionais, mas que, no caso, só será prestado se ele não se sentir confiável, confortável ou quiser mais uma opinião, aí ele vai ter essa opção separada, porque seria um custo que não estaria inserido dentro dos R$ 1.700,00. E também eu tirei isso da taxa de franquia para poder diminuir o valor. E aí, se ele se sentir confortável, ele faz a operação sozinho e ele não tem mais custo nenhum. Quais são as metas da empresa? Olha, eu estou entrando no mercado de franquia agora, estou conhecendo um pouco o mercado. Eu sei que o mercado está em plena expansão. Nós temos uma meta realmente audaciosa em 12 meses. Eu acredito que em 12 meses nós teremos 30 franqueados conosco. Hoje, nossa consulta é grande, mas eu sinto aquele negócio de que vocês não têm nenhuma, eu vou ser o primeiro, o segundo. E nós estamos fazendo alguma coisa, um diferencial para os dois primeiros, onde o terceiro, infelizmente, não vai seguir a regra dos dois primeiros. mas nós temos essa meta de 12 meses, 30 franqueados, que o pouco que eu me informo sobre o mercado de franquia não é nenhuma coisa difícil de se alcançar. Mas, então, vocês estão apostando em um mercado mais favorável, não é? Sim. Hoje, o mercado de franquia, as opções hoje do mercado de franquia são sempre as mesmas. São cursos de idiomas, são roupas, vestiários, comidas. Hoje, você tem uma competitividade dentro do próprio segmento de franquia muito grande entre si. Você vai determinar uma certa marca, mas o negócio não tem muitas opções. E o nosso negócio, ele vem, na verdade, aumentar esse leque de opções. No mercado financeiro, nós somos a primeira factoring a abrir esse sistema. Então, é um sistema novo que eu creio que ainda está no início. Nós temos uma série de obstáculos pela frente ainda, mas eu estou apostando muito nesse mercado. Quais os desafios que deverão ser enfrentados pela empresa? No nosso laboratório, a gente já antecipou alguns obstáculos. Eu creio que agora vai depender mais de cada peculiaridade do negócio de cada franqueado, porque vai ter um franqueado que ele vai querer trabalhar mais com cheque, outro mais com fomento, outro mais com duplicata. A nossa factoring, ela abrange a maioria dos produtos de factoring, mas eu já tive consulta de factoring internacional, eu já tive gente querendo operar somente trusty. Então, vai depender de cada franqueado e o volume também que cada franqueado possa absorver no seu capital financeiro. De que forma, então, alavancar a economia nacional? Falando em crédito de pequena e média empresa, nós estamos falando de 80% da economia nacional. 40% são atendidos em bancos. Existe hoje uma certa carência no mercado de pequeno e médio empresários, principalmente na hora da dificuldade de tomada de crédito, quando ele tem alguma restrição. E hoje o empresário brasileiro tem que saber se portar nos altos e baixos, porque o nosso mercado vive de inconstantes mesmo. E essa é a hora que o factoring ganha muita força. É a hora... O factoring é ágil, o factoring está próximo do seu cliente, ele conhece o negócio do cliente, ele sabe analisar um crédito muito melhor que banco, pelo tamanho do banco. O banco hoje tem o seu cálculo de limite de tomada de crédito e são pontos muito determinantes para o factoring, porque essas são as horas que o factoring atua dentro das pequenas e médias empresas. E isso eu vou te falar... As grandes empresas, existem alguns nomes de empresas multinacionais, empresas nacionais de altíssimo porte, que estão hoje de pé graças às factoring. Existem alguns cases de sucesso de grandes factoring hoje atuantes nesse mercado, vamos falar corporate e large corporate. O mercado de pequeno e médio existe em muito espaço. Eu tenho um estudo onde eu vou apresentar isso aos meus franqueados. Eu tenho planilhado as 5.586 cidades do Brasil, onde mostra o número de população, o PIB, e quantas factoring existem lá e quantas factoring ainda cabem lá. Então, nós temos um estudo onde nós vamos determinar o número de factoring de cada região. Nós não vamos trabalhar com aquela concorrência desleal entre nós mesmos. Eu jamais vou colocar duas factoring dentro de uma cidade com um PIB relativamente baixo. Então, voltando ao mercado de crédito do pequeno, a factoring trabalha como uma consultoria, na verdade, porque ele está sempre próximo ao cliente dele. Ele sabe o que está acontecendo. Mesmo com a dificuldade que o empresário está passando naquele momento, o factoring consegue analisar aquilo. Coisas que uma empresa grande, como um banco, ele não consegue mensurar. Ele consegue mensurar somente via tela. presencial, eles não fazem esse trabalho. É onde que o factoring se sobressai e é onde que o factoring consegue ajudar o mercado nacional. Ok, obrigada. Muito obrigado, agradeço.